A história da Chapecoense no futebol nacional começou em 1978, numa breve passagem pelo Campeonato Brasileiro. Foi em 2009 que o time catarinense começou o caminho mais vitorioso. Mesmo desacreditado, o Verdão conquistou o vice-campeonato estadual e de quebra disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu o acesso para a Série C de 2010. Foram dois anos disputando a Série C, até garantir o acesso a B, em novembro de 2012. Um feito histórico, depois de passar pelo Luverdense pelas quartas de final. A Chapecoense não ficou muito tempo na segunda divisão. Depois do empate com o Bragantino, por 1x1 na Arena Condá, pela 36ª rodada, a equipe garantiu o segundo lugar na tabela da competição e a passagem para a elite do futebol nacional. O gol da classificação foi marcado pelo maior artilheiro da história do Verdão, Bruno Rangel. Colocamos o time na Série A, espero que aproveite bastante e segurem esse time bastante tempo na Série A. A cidade se pintou de verde neste dia. A festa tomou conta das ruas. Veio 2014, a estreia na Série A foi marcada por um empate, sem gols com o Curitiba na Arena Condá. Sem muita dificuldade, a Chape terminou a competição em 15º, com 43 pontos. E com uma passagem que torcedor nenhum esquece, venceu o Internacional na Arena por 5x0. Em 2015, mais uma vez o time catarinense mostrou força e encarou grandes clubes do futebol brasileiro. No ano, foi a vez do Palmeiras ser goleado na Arena. 5x1 para o Verdão do Oeste. Com 47 pontos, a Chape terminou o campeonato na 14ª posição. Fez bonito também na Sul-Americana. Na primeira competição internacional na história, a equipe lutou. Caiu nas quartas de final, eliminada pelo poderoso River Plate. A classificação não veio, mas a equipe está de parabéns, mostrou que tem potencial. E eu estou muito feliz de completar 100 jogos. E com todas as experiências na bagagem, o time do velho guerreiro Condá começou 2016 com tudo. Era o ano do Verdão. Veio o catarinense, o título e muita festa na Arena. A Chapecoinha chegou na sua décima decisão e conquistou o 5º título aqui de Santa Catarina. E teve a maior pontuação do Estado nessa edição. Uma bonita festa dos jogadores e dos torcedores dentro de Chapecó. Feliz, feliz em poder conquistar, marcar a história. Não só eu, como meus companheiros. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela conquista, parabenizar o grupo, a diretoria, a comissão, pessoal de apoio, a nossa torcida maravilhosa que veio nos apoiar, nossos familiares que estavam do nosso lado em todos os momentos. Então, assim, estamos todos nós muito felizes por isso. E agora marcamos a história no clube. Isso é maravilhoso, não tem preço. Garantiu a vaga na Série A de 2017, depois de vencer o Figueirense, restando ainda quatro rodadas para o fim do campeonato. A partir de então, deixou o brasileiro um pouco de lado e passou a se dedicar à sua americana. Até porque o desempenho na competição era excelente. Nas oitavas, encarou o Independiente. Nos dois jogos, nada de balançar as redes, no tempo normal. E depois de quatro bolas na trave, confusão da torcida argentina, o capítulo mais longo e emocionante dessa história foi escrito nos pênaltis. Nas primeiras cinco cobranças, tudo igual, três para cada lado. E nas alternadas, o goleiro Danilo brilhou e garantiu a classificação da Chapecoense para as quartas de final. O desafio da vez, Júnior Barranquilha. E a derrota de 1 a 0 na Colômbia foi vingada na Arena Condá. Gol de Ananias, Gil e Tiago e classificação histórica para a semifinal da competição. Pela frente, o poderoso São Lourenço, time do Papa Francisco. Tudo igual na Argentina e também na Arena Condá. Jogo que teve bola na trave e essa defesa espetacular do goleiro Danilo. Os dois empates deram a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Primeira final internacional. Primeiro título. Não veio da forma que esperávamos. Trocaríamos o título pela disputa do pouco expressivo campeonato brasileiro da Série D. Mas essa foi a história escrita pelos guerreiros da Chapecoense. História que não podemos esquecer. Trajetória de um time campeão que começou lá embaixo e alcançou o topo. Vamos, vamos, Chape! Vamos, vamos, Chape! Vamos, Chapeco! 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 Obrigado.